Após bater o carro ontem à noite, um jovem abandonou o veículo e fugiu do local de skate. Câmeras de um prédio registraram o acidente. O acidente ocorreu na esquina das ruas Humaitá e Akidaban. O motorista não conseguiu fazer a conversão à direita e perdeu a direção do veículo. Por pouco, não bateu numa árvore na calçada. Uma testemunha viu o acidente e contou que o carro vinha em alta velocidade. Ele passou por mim lá no outro quarteirão, passou mais de 100 por hora. Os caras vão entrar lá no prédio. Eu vi a brecada lá do outro quarteirão, eu vi a brecada aqui. Todo mundo aqui na rua, ninguém segurou ele. Ele fechou o carro, ele fechou o carro, tirou o esqueto, na rua eu vi o esqueto parado ali. Chegando aqui, o esqueto parado ali, ele fechou no carro, pegou o esqueto e desceu o esqueto aqui para baixo. As câmeras de segurança desse prédio filmaram o momento da batida. E numa outra posição, mostra o motorista deixando o local com o skate. Cerca de 20 minutos após o acidente, o jovem de 25 anos voltou ao local com o skate, sem ferimentos. Ele disse que apenas foi até em casa nas proximidades e chamou pelo pai. Não havia nada de irregularidades com o veículo, tampouco com o motorista. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube.